Salve galera, Douglas Balanço da Reco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje é uma dica aí bombástica, tá galera? Vai vir aí informações, ó, informações novas aí do Bunker B, tá galera? Eu tava vendo aqui o canal do Gringo Pro Play, tá galera? É um canal aí muito legal aí, que traz bastante coisas de Last Day também, tá? Foi confirmado aí, tá? Com Verônica, se eu não me engano, tá? Que é a pessoa que trabalha lá dentro, lá do Last Day, lá pelo Discord Que não serão aí 3 pisos do Bunker, tá? Não será mais 3 pisos, sim 4 pisos galera, sim 4 pisos do Bunker galera Foi confirmado, 4 pisos do Bunker E o sistema de troca de cupons, tá? Não vai ser o mesmo do Bunker Alpha Se você tá pensando que você vai usar aí os cartõezinhos verdes, amarelos, vermelhos aí Que você tem muito, tá? Esquece, não vai poder usar A Kefir aí já se programou pra isso, tá? Vai ser bem difícil, você vai ter que limpar lá todos os Bunkers Todos os andares, quer dizer, pra você poder tá conseguindo aí E esse quarto andar aí vai ser o saguão, tá galera? A gente vai... o sistema de troca, ele vai ser diferente, tá? Se eu não me engano aí, pelo que eu pude verificar aí também No próprio vídeo do gringo aí, tá? Não vai ser fácil aí a peça do ATV, tá galera? A própria Verônica aí, no caso, que é a responsável aí das informações, né? Pelo que eu pude verificar Ela mesmo disse que não será para todos o ATV, tá galera? É uma notícia aí realmente não muito legal, tá? Porque no começo do jogo aí, teve pessoas que ficaram seis meses pra conseguir o tanque da moto E pelo que eu vi vai ser a mesma dificuldade aí, tá? Os pessoal abriam caixas, caixas, cada dois dias abriam caixas do bunker alfa no tempo E não via o tanque da moto, tá galera? E possivelmente aí vai ser a mesma dificuldade aí com o ATV Isso é uma notícia meio ruim, tá? E boa ao mesmo tempo Porque realmente não vai ser assim tão fácil, né? Então, véi É por isso que eu gosto do jogo, né? Não é fácil, você tem que conquistar as coisas Mas também é muita sacanagem, né? De você ficar fazendo o local, fazendo, 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 fazendo E não tendo aquela chance De você saber que vai ser difícil, tá? Pra conseguir essa peça e pra poder tá mutando o ATV, tá galera? E esse sistema de troca vai ser também a mesma coisa pelo que eu pude verificar Você vai lá, vai ter que limpar todos os andares, tá? Pra você conseguir essa peça da ATV Você vai ter que limpar todos os andares Depois subir lá pra poder ver se você consegue, tá? Tá pegando aí os itens raros aí Os novos itens Que com certeza vai vir, meu Não pode dar simplesmente o CTRL-C, CTRL-V, tá? Vim motorzinho Vim peça de moto, essas coisas Tem que ser itens novos, tá galera? Do novo bunker aí Não pode ser uma cópia lá do... E uma coisa que vai mudar também, como eu falei É a parte de cima lá do bunker, tá galera? Então se você tem alguma coisa lá no bunker B Tira de lá, tá galera? Tira, tira Não sei se vão deixar algum aviso Esse de atualizar, tá? Vai ser uma atualização pesada Pesada Vai vir pântano Vai vir área de pesca Vai vir... Meu, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí Só da área de pesca, tá? Porque, meu Vai ser muito top Imagina a gente poder deixar lá Pescar vários itens Nossa, meu Vai ser incrível, tá galera? Eu tô muito empolgado aí Esperando essa atualização, tá? Eles falaram também que vai ter uma surpresa Aí no dia 31, tá? Não sei o que é É surpresa, né? Mas vamos ver, tá galera? Então, esse foi o dia de hoje, tá? Eu vi o vídeo aí no canal do Gringo, tá? Decidi trazer pra vocês Porque nem todas as pessoas conhecem o canal do Gringo Eu vou deixar o link na descrição aí Gostei muito, tá? Quando eu comecei a jogar assim Eu comecei a assistir o canal do Flex Hoje em dia eu vejo que ele não sabia jogar Tanto que até parou de jogar Não grava mais vídeos O canal do Balta também Eu assisto até Eu não assisto todos os vídeos Mas eu gostava No início assim Eu gostava de assistir a Qual que era Era uma playlist lá Que ele fazia lá De ensinando lá o Que nem eu faço na minha Last Day do Zero Ele também tem o Last Day do Zero Mas a minha é diferente, né? É Last Day do Zero também Mas é diferente E eu acho que são esses os canais Eu já vi canal que grava Last Day É Twister Alguma coisa com games Alguma coisa assim Tá? Que ele Eu até vi um vídeo lá Que ele fez lá do Do Gringo, tá? Que é pra matar Os zumbis no facão No bunker Vou trazer esse vídeo também, tá? Eu vi o vídeo Nos dois canais Então eu vou deixar umas indicações aí De canais que Que é bom Assistir, tá? Tem um MR Turbo Gamer Alguma coisa assim também Que é gringo Vou deixar aí Porque eles trazem bastante macetes aí Às vezes eu Eu não sei de um macete assim Ou às vezes sai um macete novo E eu não descobri ainda Eu acabo vendo lá neles E eu vou deixar os créditos aí Tá, galera? Porque é sempre bom Quando a gente precisa A gente Ajudar assim as outras pessoas Tá? Então Ajude aí também o canal Deixa seu like Se inscreva E compartilhe com um amigo Tá? Qualquer notícia que tiver Eu trago Falou! Tchau! 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 Tchau!